Eu amei, nem sempre se calculou risco e mesmo assim eu amei Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou um culminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu vou a esse risco se for com você Já era, já era O amor Eu amei Nem sempre se calculou risco e mesmo assim eu amei Desperdicei tantos sorrisos, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar, eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho, pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tirou um culminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu vou a esse risco se for com você Já era, já era Aí você veio, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tiro um culminante no meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu vou a esse risco se for com você Já era, já era O amor Já era, já era Já era, já era Eu amei Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pensei em não me entregar pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim E sei que foi feito pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora sei o que amar Ainda bem 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 Quero Quero um beijinho O meu desejo É te ver Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com você Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Que hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com você Com você Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar, baby Te namorar, te conquistar, baby Paula Rio Nessa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de uma amiga pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser o meu homem E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde e vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que você me abraçar Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo isso passa Porque tudo o teu amor é preciso Eu tenho em casa Essa noite eu notei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de uma amiga Se tiver precisando de uma amiga pra desabafar Se for alguma coisa comigo vamos conversar Eu não quero correr o perigo De um dia você me deixar Escolhi você pra ser o meu homem E sou tão fiel a nossa relação Pelo amor de Deus se for insegurança Tira do teu coração Já é tarde e vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo o teu amor é preciso Eu tenho em casa Já é tarde e vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor você tem minha palavra Porque tudo o teu amor é preciso Eu tenho em casa Paula Lira Pra maltratar seu coração Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros seus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com os meus problemas Mas sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de bichar do jeito que eu adoro Eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Já imaginei Já imaginei E a nossa história E a nossa história só começou Parece que a gente já está Dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar Para de se preocupar Para de se preocupar com os meus problemas Essa vida é corrida Tendo que cuidar Para de bichar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita E aí você me aceita Na vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos cresceram Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já está Dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já está Dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já está Dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já está Dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Amor, amor, amor Amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor Com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quanto menos esperava O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não lutei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O teu perfume estava aqui O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor, levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor, esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Deixa tudo como tá Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de você E esse sorrisinho na tua cara Eu sei o que é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei Eu sei É foda imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a gente Que a vontade sincera de te ver Chegar, querer, ficar, sei lá Ser poderista de outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça Que a gente A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz Tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar Ah A gente a gente Foi feliz Tentando acertar Deixa tudo como tá Esse sorrisinho na tua cara Eu sei Porque é mais gostoso que encontrar alguém Que te deixa à vontade, dá prioridade Toma conta em lado e deixa tudo bom Eu sei, é foda imaginar a gente ser de amor Mas sei, que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante E a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Paula Lira Nunca pensei que você Me deixaria Teu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis onde alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis onde alguém Te quero como nunca quis onde alguém Imaginei Imaginei que fosse um passatempo qualquer Uma abertura de amor Mas meu coração se enganou Mas meu coração se enganou Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te amo como nunca quis onde alguém Você mudou a minha história Você mudou a minha história Te amo como nunca Te amo como nunca Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis onde alguém Você mudou a minha história Te amo como nunca quis onde alguém